Umbrella Corporation E o jeito que a gente sabe Pô, já começou o rastro Tá ligado né É muito fácil Pegar frag Legal né O velho desvira a novela Ó, tamo lá na escadona Na escadona da B Desvira a novela da C Sai, sai, sai Ô baralho Nossa, quem tá mais saindo? Ô seus macapos, na B não tem ninguém Socorro Anderson, tá aqui Ai tá aqui, batei Isso gostoso Eu olhei mano, dei risada Bora a caça Bora a caça Ele tá de visual Tá naquela Aí, passou na reta Na reta Paredão, paredão Gente, o Bravo venceu Ô, siga Nooo Meu mundo deve morrer Que delícia Cara Isso que eu sei é indigível É isso que Isso que leva o Brulla pras estrelas Ah, agora eu morri Aê, Evolut Eu se fudei O cara tava bugando Desculpa Tem mais um aqui na B, velho Eu tô escutando mil pa- Porra Calma aí, agora eles foram Gelê Vai, vai na B Vai na B Vai na B B pessoal, B, 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 B Tem um banana, tem um banana Mais um banana Vai, vem na B A equipe Vai, vem na B A equipe A equipe É muito legal né, Gerardo 7 Assim é mais divertido cara É importante a diversão Ele tá abaixando o barco Ele tá abaixando o barco Ele tá abaixando o barco É engraçado, cara. Relaxa, relaxa, relaxa. Homei. Vou tirar o bicho dessa sala aqui. Ah, esgoto miado, esgoto miado. Paredão tem. Paredão tem. Tá, tem quantos snipes? E a senão não? Vou pro site, vou levar uma faca, cara. Nossa, né? Acho que tô na ar condicionado, mano. Pode deixar que eu vou levar um, pode alojar. Nossa, se levar, mano, na moral, eu faço opção. Sai, vou levar um na faca. Pô, só essa caça é ali. Pô, só essa caça é ali. Sim, gol de novo. Na próxima, o site tem que levar um na faca. Não, se não levar na faca. Essa interrogação aí é porque não entendeu o jogo, hein? É. Bicho, morre. Nossa, eu quero essa bala aqui. Ai, não, mas tem os caras. Alguém é essa coisa. Difícil da rodada. Se não fossem os equipamentos de velho atrás, você já tava fora. Vamos todo mundo numa bomba só? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos ver aqui já, velho. Já tô no meio. Todo mundo na B. Vai, vai, vai. Todo mundo na B. Vamos na B. Vamos na B. Tomar cola aqui no meio. Meio, meio, meio. Mentira, caramba. Ai, ó. Vai sozinho, tá miado. Vai sozinho, tá miado. Tá miado, mano. Vai. Agora é clutch. Agora é clutch. Agora é clutch. Agora é clutch x4 mais defuse. Oh, clutch x4 mais defuse. Defuse? Tá miado. Tá miado. Pera e na Fica, tchau. Nossa. Nossa, que lag, meu. Eu fui e voltei, eu vi os dois. Inicio da rodada A gente vai ganhar Geral B Já ganhamos Já ganhamos Vamos ganhar Se tivesse comércio perdido Vamos ver Taminhado Na garagem taminhado O puxado O puxado Mas é Seu muito ousado Ah nem vida onde que esse cara me segura Treva as pontas Treva as pontas Temos subido nossa base Pô temos subido nossa base Ai treva Deixa eu to pôr dentro Uma bomba foi plantada Calma nossa base Fica ai paredão Silencio Vai vai pode ir Ah eu tava fora 7 barra 2 Eu tava do lado Inicio da rodada Tá gravado ai? Fica só agora Fica só agora Puxa na B Cara é muito tiro Muito nego falando Você tá com uma granada Ah não já é Granada no meio Não planta Não planta 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 É isso mesmo que eu to vendo? 5 a 1 Ai treva Você quer tomar um hs? Um keep alpha venceu Nossa bomba eles Nossa bomba eles Não Não